Olá, eu quero que você seja muito bem-vinda, eu quero que você seja muito bem-vindo, vamos começar. Escolha um local tranquilo para sua prática, sente-se e alinhe não só a sua coluna, mas todo seu corpo, repouse suas mãos sobre o seu colo, mantenha as palmas viradas para cima e calmamente feche os olhos, vá se acomodando e relaxando cada pequeno músculo que você consegue identificar. Mantenha A consciência De apenas ser De estar presente Porém, permanecendo vazio, sem criar histórias Sem acessar lembranças Apenas Seja Não pense Em qualquer possibilidade de futuro Não se prenda Não se prenda As suas opiniões A sua forma física Não se prenda As suas crenças Mantenha Mantenha Essa sensação de presença Nada além disso Não espere Pelo que virá a seguir Nem mesmo pela minha próxima instrução Vá diminuindo O excessivo diálogo interno Sinta Aquilo que ouve Sinta o que toca o seu corpo nesse momento Mas não queira compreender Nada do que pode reconhecer Pode parecer confuso agora Mas é mais simples do que parece Apenas Seja Agora sim Observe o trabalho de sua mente Note se ela está calma Se há muitos ou poucos pensamentos surgindo E da mesma maneira Não queira mudar nada Apenas tome consciência Desse processo Note Quão maravilhoso é Descansar feliz Em sua própria companhia Não há nada fora de você Que possa lhe fazer feliz Pois felicidade é um estado do ser E não uma recompensa por ter Descansar feliz Generosamente traga toda a sua atenção Descansar feliz Para o seu tórax Sentindo a sua respiração Observe o fluxo natural Observe o fluxo natural do ar Ao entrar E ao sair do seu corpo Relaxe Relaxe A cada nova exalação Contemple a si mesmo A sua respiração A sua respiração É o ciclo que mantém A sua vida em movimento constante E a sua atenção Ancorada ao momento presente Inspire E expire bem devagar Inspire E expire bem devagar Seu corpo relaxe À medida que a sua mente se tranquiliza Seu corpo Relaxe Relaxe Não se identifique com nada que chegue até você Permaneça em silêncio Observando as ondas de estímulos Que chegam através de seus sentidos Faça do silêncio O seu único caminho Nele Encontrará paz Encontrará a si mesmo E desfrutará De serenidade E equilíbrio que Tag Emergen A quem funciona Que Enterprise Encontrará a si mesmo Ou sim E é cumprir Ou sim Ou sim Ou sim De serenidade Se mantenha em silêncio pelos próximos cinco minutos. Seja conduzido pelos delicados movimentos da sua respiração. Até que eu volte a falar com você para finalizarmos. A sua prática. 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 Amém. 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 Muito bem. Movimente-se. Alongue-se se for necessário. Respire de maneira profunda. E apenas no seu tempo. Abra os olhos. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração. E espero lhe encontrar na sua próxima meditação. Amém. 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 Amém.